A festinha começou, é! O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Tá que pariu, doido! Esse é o DJ Pabllo MG! O DJ tá muito louco O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Porra, 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 porra Tá que pariu, doido! Esse é o DJ Pabllo MG!